Vocês sabiam que Michael Jackson, um dos maiores artistas que esse planeta já viu, estrela desde a infância, inclusive dono do acervo dos Beatles, morreu cheio de dívidas? Inclusive, na época mais ou menos que ele morreu, ele estava ensaiando, se preparando para uma turnê mundial para tentar pagar essa dívida. Vocês sabiam também que Mike Tyson faturou quase meio bilhão de dólares durante a sua carreira como lutador de boxe, mesmo depois de deixar a cadeia, ele foi preso por um caso de estupro, ainda tinha 100 milhões de dólares nas suas contas bancárias e mesmo assim faliu completamente, chegou a ficar devendo 30 milhões de dólares e teve que fazer, entre outras coisas, um show de stand-up comedy contando seus casos mais absurdos para tentar pagar essa dívida. E o que isso tudo tem a ver com o tema do vídeo de hoje? Bom, o que eu estou querendo dizer é que a regra é a mesma para todo mundo, não importa a fortuna que você tenha feito. Se sai muito mais do que entra, uma hora o dinheiro sim acaba, a conta chega para todo mundo. E vocês vão concordar comigo que o estilo de vida de Floyd Dinheiro Mayweather não é dos mais frugais, pelo contrário, estamos falando de um dos homens mais consumistas do planeta Terra, e por mais que ele tenha embolsado cheques de 100 milhões de dólares com dezenas de Ferraris e casos raros, empilhando mansões e milhões e milhões de dólares em joias, uma hora a água bate no bumbum. Até porque sua linha de roupas, o boné bem famoso, TMT, The Money Team, o time do dinheiro, não vai continuar vendendo muito sem ele em atividade, lutando e atuando perante o público. Só a coleção de relógios do cara dizem que vale 50 milhões de dólares. E claro, ele é filho e sobrinho de lutadores de boxe, desde que ele nasceu, ele está dentro da academia treinando, o cara não sabe fazer outra coisa, o estilo de vida dele é todo dia estar treinando, adrenalina de subir ao ringue, atenção dos fãs, tem tudo isso no pacote do vício. Juntando todos esses fatores, pintou uma novidade nesse fim de semana, Floyd Mayweather foi assistir um jogo de basquete com Dana White, logo depois do jogo ele publicou essa foto dizendo o seguinte, abre aspas, Dana White e eu estamos trabalhando para trazer ao mundo outro evento espetacular em 2020, hashtag boxe, hashtag UFC, hashtag MMA. Na sequência, Dana White publicou em suas redes sociais uma foto do invicto ex-campeão do mundo de boxe com a frase, Floyd Mayweather está saindo da aposentadoria em 2020. E aí começa toda aquela boataria braba, será que o Floyd Mayweather com 42 anos finalmente vai estrear no MMA? Ou tem alguma outra coisa no ar? Eu não sei se vocês acompanham a carreira do Floyd Mayweather, ou pelo menos o finalzinho, né, nas lutas com o Pacquiao, o André Berto e o Conor McGregor, mas já adianto que de bobo o cara não tem nada. Tem alguém aí na esperança que ele vá topar uma luta de MMA contra o Habib Nurmagomedov para ter o rosto reorganizado e ser humilhado perante o mundo inteiro? Se a gente partir do princípio que o cara tem o mínimo de bom senso, a gente já elimina completamente essa possibilidade da equação. Ele vai voltar, mas para riscos calculados. Ele não vai pegar o Habib, não vai dar revanche para o Canelo que está voando, para o Lomachenko, nada disso. Vai ser algo que ele possa vencer, compatível com a situação. Dana White também é um grande entusiasta de boxe, né, para quem não sabe, antes de ser empresário de lutadores de MMA, o Chuck Liddell e o Tito Ortiz lá atrás, ele chegou a ser treinador de boxe e faz muito tempo que ele quer criar sua própria promoção de boxe, né, para ter um impacto na nobre arte que o UFC teve no MMA. Ele chegou inclusive a anunciar a Zufa Boxing, né, que foi a empresa que ele fundou com os irmãos Fertitta, que controlou o UFC até pouco tempo atrás, até ser comprado pela WME e MG. Então pode muito facilmente ser que o Floyd está trabalhando com o Dana White para nessa nova promoção a ser lançada em 2020, ele voltar da aposentadoria. Uma promoção que já nasceria gigantesca com apoio da ESPN e com a própria WME e MG por trás. O próprio pai do Floyd, seu Mayweather, disse que surraria Dana White caso ele botasse o filho dentro do octógono. E fontes da TMZ dizem que o acordo é para tentar fazer a revanche com o Manny Pacquiao. É duríssimo, um dos maiores da história do boxe, mas também é um tiozinho como Floyd Mayweather. Eles dois fizeram a luta mais rentável, mais comercial da história dos esportes de combate e tentariam gerar um efeito mais ou menos parecido. Segundo a TMZ, o acordo entre Dana White e Floyd Mayweather é para tentar fazer essa revanche e, abre aspas, além de outra luta preferivelmente contra uma estrela do UFC que tem impressionado pela sua trocação. Vai lembrar que o Conor McGregor não foi o único lutador de MMA ou striker fora do boxe que o Floyd Mayweather enfrentou, né? Ele fez aquela luta no Ryzen 14 em dezembro de 2018 contra o Tenshin Nazukawa e nocauteou com extrema facilidade. Mas vamos lá, vamos encarar essa charada de frente. Qual lutador de MMA tem impressionado muito em pé, consegue bater 70 quilos, né? Que foi o peso que o Floyd Mayweather enfrentou o Conor McGregor e tem carisma, popularidade. É uma estrela grande o suficiente para justificar uma luta com o Floyd. Bom, considerando que eles não vão fazer a revanche com o Conor McGregor, só tem um nome atualmente no MMA que tica todas essas caixas. Inclusive, ele é candidatíssimo a lutador de 2019 e conseguiu três nocautes nesse período. Quem será? Inclusive, o empresário desse rapaz, o Dan Lambert, né? Criador, dono da American Top Team, vem dizendo toda semana quando perguntado que essa altura do campeonato, com 35 anos, ele vai assinar contrato que tenha mais zeros. Ele não tá nem aí se é por cinturão, se ele vai ser campeão. Ele quer fazer dinheiro. E é óbvio que eu tô falando do Jorge Masvidal, que teria que voltar a bater 70 quilos, né? E ele não frequenta essa faixa de peso há mais de 5 anos, mas mesmo com esse grande sacrifício, isso seria muito maior do que o Floyd numa eventual luta. Ainda assim, meus amigos, a chance do Masvidal vencer o Mayweather numa luta de boxe, com as regras do boxe, é rigorosamente nenhuma. Zero. Mas aí surgem perguntas óbvias, né, Renato? Por que o Masvidal, no topo da sua carreira, surfando essa grande onda, vai topar ser saco de pancada? E por que o UFC, que criou essa nova estrela do esporte, vai dilapidar o seu próprio patrimônio e servi-lo numa bandeja pro Floyd merendar? E o motivo é o mais velho do mundo, meus amigos. Money. Por mais que o Masvidal não seja tão popular quanto o McGregor e sua luta com o Floyd não venda tanto, ainda assim, geraria comoção, uma curiosidade muito grande. E a bolsa do Masvidal seria pelo menos 10 vezes maior do que a luta contra o Nate Diaz. É garantir a aposentadoria e a vida de filhos e netos, que é tudo que o cara quer no momento. E eu acho que a lógica do UFC é a seguinte, vamos tentar aproveitar esse cara, tirar todo o suco enquanto a gente ainda pode. Mas Masvidal tem 35 anos e teve um ano completamente abençoado. Tudo deu certo pro cara, todas as estrelas se alinharam. Mas, por exemplo, se a gente se lembrar como o Demi Amaya conseguiu anular, neutralizar o Jorge Masvidal via luta agarrada e entender que vão disputar o cinturão dois wrestlers de altíssimo nível, Kamaru Usman e Kobe Covington, e talvez nenhum dos dois seja um bom encaixe do ponto de vista técnico logístico para o Jorge Masvidal, talvez ele vá disputar o cinturão, perca a luta e aí toda a áurea, toda a mística e toda a popularidade incessante desse momento se esvaia. E mesmo que ele conquiste o cinturão, é difícil imaginar o Masvidal como um campeão dominante, estando no topo do mundo daqui a dois ou três anos. Agora, por outro lado, esse cinturão do mais casca-grossa do mundo é perfeito para catapultar o cara para essas super lutas extremamente chamativas. Enfim, anda como um pato, se parece com um pato e soa como um pato. Mas vamos ver aí os próximos passos, vamos aguardar o que o futuro reserva para Floyd Mayweather, UFC, Dana White e Jorge Masvidal. A pergunta que eu deixo para vocês é vocês ainda têm saco para esse tipo de luta, de lutador de MMA lutando boxe? Sim ou não? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Como sempre, muito obrigado pela companhia de vocês. Somos perto de bater 150 mil inscritos. Vamos ver se a gente chega nessa marca até o final de dezembro aí. Valeu, grande abraço a todos e até a próxima resenha.